Hoje é um episódio especial, porque eu gostaria de falar sobre o protocolo do Dr. Huberman. O Dr. Huberman é um neurocientista professor da Universidade de Stanford. Em dezembro de 2020, ele lançou o seu podcast, o The Huberman Lab, e rapidamente ele fez mais de um milhão de inscritos no canal dele no YouTube. Hoje, com menos de três anos, já são mais de quatro milhões de inscritos. E por quê? Porque o podcast dele é bom mesmo. Para mim é o melhor podcast de ciência. 2021 eu ouvi demais. Agora minha vida está um pouco mais complicada, mais difícil de ouvir, porque os podcasts dele são enormes. Programas de duas a três horas. É super denso muitas vezes cientificamente, então eu ouço estudando, tomando notas. Mas hoje eu queria trazer para vocês o protocolo que ele publicou no site dele, e com o apanhado do que ele considera muito importante, para que a gente possa envelhecer com saúde. E mais do que tomar suplementos, é muito importante um estilo de vida saudável como um todo. Fiz então o download do documento no site dele, The Daily Blueprint, ferramentas e protocolos baseados na ciência para maximizar a sua produtividade e saúde física e mental. O protocolo tem três fases. A primeira fase é o que você faz ao acordar e nas primeiras horas da manhã. A segunda fase é o seu dia. E a terceira fase é o que você faz antes de dormir. Ele traz também um apêndice com dicas extras para otimizar a sua manhã, um protocolo de treino, e como se recuperar depois de uma noite de sono que não foi muito bem dormida. Ele diz que esse protocolo é baseado em mais de 250 horas do podcast Huberman Lab. Tem a finalidade de condensar as ferramentas de mais impacto e de menos custo. A fase 1 fala da importância da sua rotina ao acordar e nas primeiras horas do dia. Quando acordamos, o nosso cortisol aumenta. Isso é muito importante para que você tenha energia, bom humor, para que você esteja alerta para poder realizar as suas tarefas. Quando você acorda, vai lá para fora, olha a luz do dia, seus olhos vão perceber essa luz e vai mandar uma mensagem para o cérebro pelo nervo óptico que ajuda a acalmar a amígdala e que está relacionada a circuitos neurais que diminuem a sensação de estresse e de ansiedade. Ele também recomenda que você não tome café logo ao acordar. Espere 90, 120 minutos para que você treine o seu organismo para entrar em ação naturalmente, sem a dependência da cafeína. Isso aqui é muito individual, mas ele pede para você hidratar-se bem durante a manhã. Ele recomenda um litro de água durante a manhã e você pode adicionar essa água, um pouquinho de sal ou mesmo eletrólitos. Isso é muito importante, principalmente se você tem uma dieta com menos carboidratos. Porque esses tipos de dieta fazem a pessoa eliminar mais sódio, mais potássio, mais cloro, até mais magnésio. Como você vai tirar o café? Se você se sentir muito sem energia, é importante você fazer exercícios respiratórios que ajudam a aumentar a sensação de alerta e de foco. Quando eu fazia mestrado, eu estava super estressada e eu fiz um curso de formação de yoga. Quando eu fiz doutorado, eu também estava super estressada e eu fiz um segundo curso de formação de yoga. E depois eu comecei, inclusive, a dar aula nesses cursos. E lá eu falo de várias técnicas de respiração que ajudam a aumentar a circulação, a oxigenação, promover alerta e promover mais foco. Vou deixar um link abaixo para você, se você tiver interesse. Mas ele já dá uma dica aqui sobre como praticar. Respire bem profundamente e depois expire pela boca. Repita isso de 20 a 25 vezes. Descanse por 15 a 30 segundos e continue. Faça mais um ciclo. Repita por 20 a 25 vezes. Descanse 15 a 30 segundos. Repita 20 a 25 vezes. Descanse até você completar 5 minutos de exercício. Talvez você não consiga começar com 5 minutos, mas você pode começar com 1 minuto ou 2 e ir aumentando. Isso é super importante até para aumentar a sua produtividade no trabalho. Outras formas de aumentar a sua produtividade no trabalho é colocar a sua tela do computador ao nível dos seus olhos. Ou mesmo acima, para aumentar essa sensação de alerta. Você também pode colocar para tocar no seu escritório sons com frequência de 40 Hz, porque isso também ajuda a melhorar foco. Isso na palavra de um neurocientista. Isso ajuda a diminuir as interferências externas, mas se você não conseguir, silêncio é a melhor coisa para você se concentrar e trabalhar. Ele diz também que as primeiras 4 horas do dia é a melhor para você fazer trabalho mental pesado. Se tiver que estudar, se concentrar muito no trabalho, fazer atividades que exigem mais concentração, essas primeiras 4 horas do dia são as melhores. Se você inclusive puder fazer exercícios de intensidade moderada antes desse trabalho árduo, isso é melhor ainda, porque o exercício vai aumentar o seu fluxo sanguíneo no cérebro, o que ajuda no foco e na concentração, na produtividade. Na segunda fase do protocolo, ele vai dar recomendações para a hora do almoço até o final do dia. Se você estiver se sentindo cansado, é importante fazer um exercício, porque o exercício ajuda em muitos aspectos. Aumenta os níveis de energia, mas também ajuda a regular as taxas de açúcar no sangue, a balancear os hormônios, melhorar a imunidade e também relaxar. Se possível, faça um almoço com menos carboidratos, para evitar ficar muito sonolento à tarde. Se puder, faça 5 a 30 minutos de caminhada após o almoço, para melhorar o seu metabolismo, regular o seu ciclo circadiano, então faça essa caminhada de preferência ao ar livre. Descanse um pouco antes de voltar ao trabalho, se puder 20 minutinhos, por exemplo, de descanso. Se você trabalha em casa, dá para fazer exercícios de relaxamento de 10 a 30 minutos. Isso ajuda a aumentar a dopamina e melhorar os níveis de energia mental. No jantar, ele já come um pouco mais de carboidrato, para dormir melhor, porque o carboidrato ajuda a relaxar. Mas ele ainda recomenda que se você puder, você veja o sol se pôr, para o seu cérebro entender que o dia acabou e que você precisa dormir. Na fase 3, é justamente o preparo para o sono. De preferência, tenha uma consistência na sua rotina de sono, dormindo todo dia, mais ou menos no mesmo horário, e também acordando mais ou menos no mesmo horário, com não mais de uma hora de diferença. Quando a gente fica dormindo até muito tarde, principalmente no final de semana, a gente pode desregular esse ritmo circadiano. Então, é importante acordar todo dia da semana, mais ou menos no mesmo horário, inclusive aos sábados e domingos. Faça exercícios respiratórios também à noite, para relaxar mais fácil. Existem vários exercícios respiratórios que promovem a calma. Um exercício que ele recomenda é você inspirar, e depois que você já inspirou, inspirar mais um pouquinho. Solte todo o ar e repita duas a três vezes. Inclusive no canal dele, essa é uma técnica que ele recomenda você fazer se você estiver durante o dia muito estressado. Otimize o ambiente na hora de dormir. Reduz as luzes. Desligue o computador e o celular mais cedo possível. Diminua um pouquinho a temperatura do seu quarto. Um a três graus, abaixo do seu usual. Transforme o seu quarto numa caverna mais escura possível. E se você acordar no meio da noite, use técnicas de relaxamento. No apêndice, ele dá algumas informações extras. Então, se o dia está ensolarado, por exemplo, quando você acorda, você vai lá fora por cinco a dez minutos. Se o dia está um pouco mais nublado, dez a quinze minutos. E se estiver muito nublado, até trinta minutos. Esse aqui não é comum no Brasil, a não ser muito ao sul, mas dias nublados podem acontecer. Você vai olhar em direção ao sol, mas não diretamente a ele. Até porque não é pra fazer isso com óculos de sol. Ele tem vários vídeos no canal dele sobre protocolos de exercício. Ele, inclusive, mostra o protocolo dele. E ele coloca aqui também alguns links. E, por fim, ele diz, olha, mesmo que você tenha dormido mal à noite, tente acordar na sua hora habitual, pra não desregular de vez seu ciclo circadiano. Vai lá fora, fica no sol. Isso vai ajudar a melhorar o seu pico de cortisol. Não tome cafeína logo ao acordar. Atrase isso por noventa, cento e vinte minutos. Ou seja, você só vai tomar café ou chá contendo cafeína. Depois de uma hora e meia, duas horas após acordar. Tente fazer um exercício pela manhã e relaxamento à noite. No canal dele, ele fala muito de suplementação, inclusive os suplementos que ele usa. Mas, nesse protocolo, ele queria mostrar apenas as estratégias de zero custo. O que eu acho muito legal. Mas, se o seu interesse é justamente sobre suplementação, vou deixar linkado abaixo uma playlist aqui do canal, em que eu falo de vários suplementos, dos estudos científicos e de dicas de uso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí